Sim, sou grato, esqueça disso, baby, eu sou grato Já faz um tempão que tem passado, que foda estou com um sorriso largo, largo Eu sou grato, esqueça disso, baby, eu sou grato Meu brilho agora, você vê do alto, ainda bem, voltei com um sorriso largo, largo Todo dia, recaia, muito falso eu me sentia Não era eu, nem quem sou, achava que tudo acabou Mas toda lágrima foi revista, rejeição pode ser proteção divina Doi no caminho, tão difícil, conquista, se atalho só, bem, salto na vida Sim, sou grato, esqueça disso, baby, eu sou grato Já faz um tempão que tem passado, que foda estou com um sorriso largo, largo Eu sou grato, esqueça disso, baby, eu sou grato Meu brilho agora, você vê do alto, ainda bem, voltei com um sorriso largo Lago E totalmente renovado, desvazio agora, brilho alto Tive um pouco de humildade, de excesso interna e validade Só rio como o Daniel Rich, sou YouTube, brilhando como o ANSYS, bem chique Ficando sempre viva, assim como o Speed, ou tipo a Mona Lisa na stream Sim, sou grato, esqueça disso, baby, eu sou grato Já faz um tempão que tem passado, que foda estou com um sorriso largo, largo Eu sou grato, esqueça disso, baby, eu sou grato Meu brilho agora, você vê do alto, ainda bem, voltei com um sorriso largo Lago Estou grato Pois finalmente, pois finalmente Estou grato Pois finalmente, pois finalmente Sim, estou grato, esqueça disso, baby, eu sou grato Já faz um tempão que tem passado, que foda estou com um sorriso largo, largo Eu sou grato, esqueça disso, baby, eu sou grato Meu brilho agora, você vê do alto, ainda bem, voltei com um sorriso largo Lago Estou grato Pois finalmente, pois finalmente Oh, oh Estou grato Pois finalmente, pois finalmente Oh, oh Oi pessoal, Lago aqui Muito obrigado por assistir o meu cover da música Smile da Katy Perry Não se esqueça de baixar a música aqui no link na descrição do vídeo E não se esqueça de comentar o vídeo e de compartilhar com seus amigos Conte-me o que você achou deste vídeo E você deveria fazer mais um vídeo Então é isso, até mais E adiós Tchau Tchau Tchau